Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, em que a gente traz pra vocês a nossa opinião, a nossa análise, o nosso veredito sobre o mais recente lançamento do mundo dos games, dos filmes, do universo nerd em geral. E a análise da vez é nada menos que Resident Evil 3 Remake, o mais recente lançamento da Capcom, tá trazendo aí pra gente uma nova perspectiva de um clássico dos games, trazendo pra gente o Resident Evil 3 Nemesis, agora com a versão modernizada. A gente da Central aqui jogou o game, graças inclusive a Capcom, já gostaria de agradecer muito a Capcom Brasil por ter enviado pra gente uma chave de acesso antecipado ao Resident Evil, muito obrigado Capcom. Lembrando também que esse fato não vai mudar a nossa opinião do jogo, a gente sempre aqui é honesto, a gente sempre manda real, mas fica aí o nosso agradecimento. Nós da Central jogamos o game, eu joguei o game na plataforma do PC e do Playstation 4, o White também jogou no Playstation 4 e hoje a gente tá aqui acompanhado do Waze, ele que é o editor da Central e também o expert em Resident Evil do canal, ele que já jogou todos os Resident Evils possíveis e imagináveis, conhece tudo da franquia, todas as histórias e ele vai trazer pra gente também uma perspectiva mais profissional. Ele jogou também no Playstation 4 e no PC e agora a gente vai trazer toda a nossa opinião em relação a este jogo. Vale lembrar também que não tem como, a gente vai comparar o Resident Evil 3 Remake com o Resident Evil 3 Nemesis original de 1900 e bolinha e vai comparar ele também com o jogo que foi lançado ano passado, que é o Resident Evil 2 Remake, porque hoje a gente não tem muita ligação, tem muita semelhança, tem muita diferença entre esses jogos, então essas opiniões vão ter que ser ditas. Beleza? Então já vamos começar essa nossa análise falando do principal, vamos falar da história, da campanha de Resident Evil 3 Remake. Até porque essa análise vai ser só também do modo campanha, viu galera? Resident Evil 3 Remake tem um modo online, mas a gente não conseguiu jogar ainda, então essa análise vai ser só do single player e cara, falando estreitamente da história, o que você achou da história do Resident Evil 3 Remake, Waze? Cara, eu tô meio frustrado com a história, eu vou ser bem sincero, eu sou muito fã da franquia, mas eu tô bem frustrado, porque eles mudaram muita coisa do original, a galera que já jogou os antigos vai perceber isso, eu acredito que eles vão se decepcionar um pouco, ou talvez gostem, sei lá, mas sei lá, eu não curti muito. E por que você não gostou tanto dessa campanha do remake? É, porque eles tiraram algumas coisas, é, eles também colocaram coisas novas, é claro, mas eles tiraram vários pedaços dos mapas, entendeu? Então, tem muita coisa que não está presente, e tem muita coisa nova também, então, pro jogador antigo, uma coisa nova nem sempre é uma coisa boa. Hum, entendi. Então, por exemplo, pra você que jogou os clássicos, jogou o original, você não gostou tanto da campanha por causa justamente das diferenças e pelo fato de ter tirado muitas coisas, né? Sim, mas teve coisa que eu até gostei. Hum, hum. Olha, eu como não joguei o original, só posso falar pelo que eu joguei aqui, eu devo dizer que eu gostei muito da campanha, a história da Jill é muito foda, é com certeza uma campanha muito marcante pro mundo dos games, e claro, galera, a gente tem que lembrar que esse jogo é um remake, ele não é um remaster, ele não é um reboot, ele não tá aqui pra ser só um pacote de gráficos, ele é pra ser uma recontagem do clássico de 1900 e bolinha, só que com uma visão moderna. Então, assim, eu gostei muito da visão moderna que ele trouxe, esse é um jogo muito mais de ação, ele é um jogo muito mais de tiroteio, né? Ele não é um jogo de terror, sabe? Que nem foi o Resident Evil 2 remake do ano passado, e eu gostei da maneira que ele foi contado. Dá pra ver que ele é um jogo muito mais rápido, muito mais raso, né? Enquanto no R2 a gente teve mapas... Um jogo mais parado, né? Um jogo mais devagar, teve mais aquela questão do terror, né? Esse daqui já foi bem mais rápido, foi bem mais tiroteio, foi bem mais ação. Então, eu gostei da história, eu gostei da campanha, mas eu consigo entender perfeitamente o seu lado pelo fato de que, comparando com o original, cara, muita coisa foi cortada, muita coisa foi mudada, né? Inclusive, às vezes, fases inteiras foram mudadas nesse remake pra serem, tipo, sequências de 2 a 3 minutos. Uma fase que demorava, sei lá, meia hora no original, hoje demora 2 minutos. Então, eu consigo entender essa diferença. Pra galera do original, eu tenho uma notícia ruim. Eles tiraram muito os puzzles do Resident Evil original. Eles tiraram muito os puzzles. Você vai perceber que tá bem mais rápido de resolver os problemas também. Aí tem algumas coisinhas ali, mas nada difícil. Se você é um jogador nato de Resident Evil, você vai perceber, você vai falar, ah, é isso aqui, pronto, acabou. Foi a minha experiência que foi assim. Mas, pelo menos, eu que joguei só o novo, pelo menos eu gostei da maneira que foi abordado. Acho que, enquanto a gente tá falando da história, a gente já pode falar, por exemplo, dos personagens, né? Os personagens, os inimigos. Então, falando dos personagens, eu devo dizer que, cara, eu adorei os protagonistas do R3. Com certeza, a Jill tá muito bem trabalhada. O relacionamento dela com o Carlos tá muito bem feito. A galera da Umbrella tá com uma presença muito forte nesse jogo. Então, com certeza, uma coisa fantástica nesse jogo é a questão dos personagens. Eles estão muito bem feitos. Eles estão falando bastante. É uma coisa que a gente não viu no jogo anterior. O Leon e a Claire ficavam super quietos no R2. Nesse daqui, a Jill não cala a boca. Ela sempre fala, sempre tem um comentário. Então, eu gostei muito dessa personalidade. Eles estão muito únicos. E, com certeza, eu acho que tem muita coisa pra ser explorada em questão de história desse personagem nesse jogo. Pelo menos, eu gostei muito desses protagonistas. Foi como você disse, né? A Jill, ela costuma falar num jogo inteiro, sozinha, né? Eu acho que ela fala, sei lá, com os espíritos. Não sei, mano. De repente, ela fala, ah, tive uma ideia. Eu vou fazer isso aqui. Só que ela usa a boca, cara. Não é, tipo, uma voz de pensamento. É, tipo, ela usa a boca mesmo pra falar. Então, é bizarro. Mas, enfim. O personagem, ele tá bem construído. Eu gostei bastante. O Carlos também... O Carlos e a Jill, os dois personagens estão bem construídos. Eu gostei bastante mesmo. É, dá um toque mais pro... Assim, a história. Da maneira que eles foram trabalhados. O original era muito fraquinho, né? Era, tipo... Nossa, mano. Até os textos eram uma porcaria no original. Era um lixo. E agora tá muito melhor. Tá muito melhor mesmo. E você vê o personagem, ele é mais, sei lá, ele é mais parrudo. Ele é mais heróico, saca? Tipo, o Carlos, por exemplo, você vê que ele tá, tipo, mais heróico. Ele tá... Não tá tão mocinha. Sei lá, ele parece um adolescente, meio rebelde. No original, né? É. A Jill, ela tá mais fodona. Ela tá, tipo, foda-se tudo, tá ligado? Ela tá, tipo, berrando com o Nemesis, mano. Tá bem louco mesmo. É engraçado pra vocês verem essa diferença, né? Tipo, você não gostou da história, da campanha, mas você gostou dos personagens, né? Porque a campanha do original era maior, tinha mais mapas, mas, em compensação, os personagens não eram tão bem explorados, né? Enquanto nesse daqui, os personagens são muito mais fortes, enquanto os mapas e o enredo que a gente vai tendo é um pouco mais fraco. É interessante essas perspectivas que a gente vai tendo. Entretanto, eu não posso dizer a mesma coisa dos vilões, dos inimigos. Por exemplo, o principal desse jogo, né? Inclusive, era o nome do clássico. Era o nome do clássico. Antigamente, se chamava Resident Evil 3 Nemesis. Era o nome do original. É bizarro, né? E agora, nesse daqui, que é só Resident Evil 3, o Nemesis, que é pra ser o vilãozão, o parrodão, né? O grande inimigo. Cara, eu não... Eu me decepcionei com ele, porque eu esperava tanto dele, cara. Tanto dele. Porra, o trailer, o nome, tudo no jogo remete ao Nemesis. E aí você vai ver, sei lá, eu não achei o Nemesis nada demais. Eu achei, inclusive, ele super escriptado. O Ice tava falando uma coisa, ele tá certíssimo. O Nemesis aqui é um inimigo grande, escriptado. Nada além disso. Ele não tá presente a cada momento da campanha te atrapalhando. E isso é frustrante, porque eu esperava mais dele. Mas a pergunta que eu vou fazer pra você. Você se assustou com o personagem em si? Você sentiu ódio por ele? Ou por algum outro personagem? Algum inimigo? Nada? Pior que não, cara. Eu realmente não senti nada por ele. E olha que bizarro. No 2, o Mr. X, ele me dava medo, cara. Toda vez que ele aparecia, aquele desgraçado me perseguia, enche o saco. Eu não sabia o que fazer. Estourava uma parede, entrava, né? Tipo, era ridículo. Era foda o Mr. X, ele me assustava. E aqui que é pro Nemesis ser exatamente isso piorado, ele não faz. Ele só enche o saco, né? É, então, o combate dele é um saco, é um cu. Mas, por exemplo, o Mr. X, como você tava falando, do nada, você consegue ouvir os passos do cara. Você fica tipo, porra, ele tá perto ou não? Será que eu saio aqui do Saber Room ou não saio? Sabe? Tipo, dava um cagaço, tá ligado? Aqui o Nemesis não. Você olha pra cara do Nemesis e fala, beleza, vou passar na sua frente. Tchau. E é uma coisa que eu senti decepcionado, porque, tipo, enquanto no 2 eu tinha medo do Mr. X, ele era uma força imparável. Eu não tinha como vencer dele. Aqui eu sei que eu consigo ganhar do Nemesis, porque toda vez eu só vou meter num tiroteio, né? Quando ele aparece, rola uma boss battle e depois da boss battle, acabou. Ele não aparece por um bom tempo, entendeu? Então é chato porque, porra, no Resident Evil 2, o Mr. X, ele era uma presença constante. O jogo inteiro, quando você tava na delegacia, ele te perseguia, ele te enche o saco e você era obrigado a completar os puzzles, a completar as coisas com ele atrás de você. Enquanto nesse, o Nemesis não tem essa mesma coisa. O Nemesis não fica te perseguindo o tempo todo. Você não tem que se preocupar com ele o tempo todo. Então ele acaba sendo muito fraco, assim como os outros inimigos, tipo os zumbis. Os zumbis aqui estão muito mais fáceis de você eliminar, mais fáceis de você desviar, até por causa da gameplay dele com o sistema de esquiva, né? Inclusive, já vamos falar um pouco da gameplay? Uma das poucas novidades do Resident Evil 3 é o sistema de esquiva. Então se você apertar uma tecla no momento exato, você consegue desviar de um ataque de um zumbi, consegue desviar de um ataque do Nemesis. Então isso deixa o combate um pouco mais fluido, mas também muito fácil em diversos aspectos. Dá pra você passar por fases inteiras sem levar um único hit, sem ter nenhuma consequência, sendo que você só tem que apertar um botãozinho na hora certa. Então eu acho que isso tira um pouco do peso e tira aquele aspecto survivor, né? Você não tem mais um terror, uma sobrevivência. É muito fácil esse jogo. Mas é assim, os inimigos são fracos, o Nemesis é fácil, todos os inimigos morrem facilmente. Por exemplo, os zumbis, eles morrem em torno de 3 a 5 tiros na cabeça ali. Dá pra você usar a faca, porque a faca agora ela é infinita, ela não quebra mais. Então já tem um porém também que você não pode usar a faca pra destunar o inimigo a hora que ele te agarrar. Nem granadas também conseguem fazer isso. A única coisa que você pode fazer é um quick time event que você prevê que ele fique continuando te mordendo, mas uma mordida já é garantida. Então você vai levar uma mordida. Então já dá uma dificuldadezinha ali a mais. Mas pra mim foi bem de boas, assim. Tanto que eu morri umas 7 vezes o jogo inteiro. É, na primeira run é tipo... Cara, é um jogo fácil, vamos falar a realidade. A gameplay de Resident Evil 3 é um jogo muito, muito fácil. Se você jogou Resident Evil 2 Smake, vale lembrar que isso daqui é a mesma coisa. É o mesmo jogo, galera. É a mesma jogabilidade. Tipo, jogo de tiro, terceira pessoa. Cara, copiaram animações, copiaram armas, copiaram zumbis. Assim, é meio decepcionante porque, porra, a gameplay do Resident Evil 2 é fantástica. É maravilhosa. E aqui também tá fantástica e tá maravilhosa. Só que esse é o problema também. O que faz o Resident Evil 3 ser tão bom é o que faz ele ser tão ruim. Que eu falo de que ele é muito bom, só que ele é um Ctrl-C e Ctrl-V do 2. Tipo, qual que é a grande diferença de gameplay do 2 pro 3? A esquiva. Acabou. Tipo, a única diferença é que tem esquiva. A esquiva e a faca. É, e a faca. Porque, porra, mano, é a mesma coisa. Então, eis a questão. Resident Evil 3 é um ótimo jogo em questão de jogabilidade. Mas ele não surpreende nada. Ele me decepciona porque, porra, eu esperava alguma novidade. Eu esperava algo diferente. E, tipo, não tem nada de diferente em relação ao R2-CM. Então, assim, é triste. Eu esperava alguma novidade. Mas não tem nada de mais em questão de gameplay de ser único mesmo. Entretanto, como eu falei, tem uma qualidade fantástica de gameplay. E isso também se transmite pra trilhas sonoras e gráficos, né? Vamos falar da qualidade gráfica desse jogo? Esse jogo tá lindo e impecável que nem o R2-Remake. Não, vamos lá. Na verdade é o seguinte. Ele tá a mesma porra do R2-M. Vamos lá. Sim. É a mesma porra do gráfico. Se você quer saber de specs ou não. Alguma coisa mudou no jogo? Sim. Vou te falar que sim. A iluminação nesse jogo mudou. Eles deram uma melhorada. Eles deram uma trabalhada. E no reflexo. Reflexo também eles deram uma trabalhada no jogo. Vocês podem ver aí que deu uma puta de uma melhorada. Ao meu ver. Mas fora isso, é a mesma coisa. É realmente a mesma coisa. Sombra também deu uma leve melhorada. Eu senti que o serrilhado da sombra tava menor. Mas ainda é a mesma coisa graficamente. Você vai ver muitos veículos iguais. Você vai ver muitos itens iguais. Mas você vai ver coisas que ele tá presente no R2-Remake. Aqui no R3-Remake também. Exato, galera. Tipo, som, gráfico, mapa. Mano, o jogo é lindo. O jogo é ótimo. O jogo é fantástico. Mas, cara, esse é o problema. Apesar dele ser ótimo. Apesar dele ser fantástico. Ele é uma cópia do 2, cara. Tipo, não tem uma puta de uma evolução que você vira e fala. Porra, isso daqui é novo. Isso daqui é do caralho. Não, é a mesma coisa do 2. Então ele não surpreende em nada. Mas é que eu te falo, talvez tenha sido ideia mesmo dos desenvolvedores não querer mudar muito. Porque entre o 2 original e o 3 Nemesis, eles não mudaram muito. Eles mudaram em questão gráfica. Sim, eles mudaram. E foi pra bem melhor. Mas a gameplay, ainda assim, era a mesma coisa. Eu, na época, eu sentia que era a mesma coisa. Então, tipo, eu já tava me adaptado a jogar o 3, na época, tipo, super de boa. Tanto que, na época, eu não tive tanta dificuldade pra zerar. É que, sei lá, mano. Pra mim, se você vai vender um novo jogo, sendo que você vendeu a mesma coisa oito meses atrás, você tinha que trazer alguma novidade, sabe? Eu não vejo uma evolução gráfica, eu não vejo uma evolução de sons de 3D do 2 pro 3. Tipo, cara, reaproveitaram tudo. A delegacia, os carros, a física, as animações. Porra, as provas... Eu juro por Deus, o Carlos tem as mesmas animações do Leon, cara. Isso é muito preguiçoso. Parece que a Capcom ficou preguiçosa e falou, pra que eu vou fazer coisa nova, sendo que eu posso dar um Ctrl-C, Ctrl-Vzão aqui do 2, sabe? Mas aí, se você colocar na balança, você ver o tempo de produção do game, é curto. Então, tipo, dificulta pra eles, saca? Mas aí, que demorasse um ano a mais, mas lançasse uma coisa nova, pô. Fizesse um jogo mais completão, tá ligado? Mas, sinceramente, eu não sinto muito peso nisso. Eu gosto desse gráfico assim, eu acho ele bem bonito, acho ele bem da hora. Mas, eles poderiam ter feito, sim, coisas melhores. É que fique claro, ninguém tá falando que é ruim de maneira alguma. Não. É só que, cadê a inovação, galera? É Ctrl-C, Ctrl-Vzão. Pra mim, Resident Evil 3 tá parecendo uma DLC supervalorizada do 2. Parece que é Resident Evil 2.5, entendeu? Então, assim, porra, Capcom, faltou evolução. Bora, sei lá, pelo menos cobrasse mais barato, tá ligado? Faz uma DLC do 2. É 250 reais, mano. No PlayStation 4, velho. É, mano, é muito caro pra mesma coisa, entendeu? E isso a gente vê na questão de conteúdo, né? Vamos comparar agora tudo que a gente tem com o 3 em relação aos outros jogos da franquia. Cara, esse jogo é muito curto. A gente tava falando, a história é mais ou menos umas 6, 7 horas de duração. E depois que você termina a campanha, você não tem mais nada pra aproveitar no single player. Você não tem second run, você não tem uma outra história, sei lá, pela perspectiva do Carlos. Cara, acabou o modo campanha? Acabou o jogo. Então, acaba sendo pouquíssimo conteúdo nesse jogo pelo preço que você tá pagando. Por isso que eu fico puto, porque, tipo, porra, é um puta de um jogão. Mas ele é decepcionante, porque ele podia ter entregado e feito muito mais do que a gente tem aqui, recentemente. Não, sem falar também a questão de armas. Tá muito fraco. Tem muitas pouquíssimas armas. As roupas. Porque no original tinha mais roupas. É sério, no original tinha mais roupas. Aqui a gente tem a versão de pre-order da roupa da Jill, que é a original. E a gente tem, depois que zera, a do Resident Evil 1. Só tem esses dois costumes pra Jill. E pro Carlos, até onde eu sei, até onde eu sei, é só a versão antiga do R3. Fora isso, eu não vi nenhum costume mais. Tipo, tem pouca coisa. A questão é, tem pouco conteúdo em Resident Evil 3. Se você pegar só a campanha, que é o que a gente tá analisando, cara, zerou, acabou. No 2 você tinha campanha do Leon, da Claire, second run do Leon, second run da Claire. Só de você jogar as campanhas principais do Resident Evil 2, você tinha ali facilmente umas 20 horas de gameplay. Aqui você tem 6. E aí, o que você vai fazer? Você vai rejogar de novo só aqui com outra skin? Aqueles modelinhos que você vê depois de ser zero o jogo nos extras, tem muito pouquinho modelinho. Outra coisa que eu vou ressaltar aqui, é que os modelos no antigo, nos extras, eles se mexiam no R2 Remake, eles se mexiam. Aqui não, eles só ficaram parados ali. Porra, tipo, nem a galeria de modelos tá com a mesma qualidade do 2. Então assim, porra, mano, não tem conteúdo. No R2 Remake tinha aquela outra run, a história do Fork Survivor, que você jogava como Rank. Tinha o modo Tofu, tinha outras histórias que eles adicionaram ao longo do tempo. E tipo, porra, mano, R2 tinha tanto conteúdo pra você jogar fora a campanha, e aqui você não tem nada. Então, é decepcionante. De novo, o que você tem de conteúdo é foda, é incrível, mas é pouco conteúdo. E isso decepciona. Olha, pelo menos, apesar de tudo isso, não tem micro-autorização no jogo, pelo que a gente jogou até agora. Não tem micro-autorizações pro modo campanha, não tem skinzinha paga, pelo menos a gente não viu. Ah, pode ter certeza que vai ter. Ah, eu espero que não, por favor, eu espero que não, porra. Eu não duvido. E em questão geral de bugs, cara, eu diria que tá bem feitinho em questão de bugs, porque eu vi pouquíssimos, eu tive pouquíssimos problemas nas vezes que eu joguei. Acho que só a questão um pouco gráfica, né, que o White tava reclamando que os reflexos desse jogo são bugados. Eu concordo, acho que desde o Resident Evil 7, né, que eles tão usando o mesmo motor gráfico, os reflexos nesse motor gráfico são muito bugados. Se você olha pra uma parede reluzente, porra, ela fica meio bugada os reflexos, mas tirando esses bugs visuais, eu, pessoalmente, não tive muitos bugs, não sei quanto é você. É, eu tive um pequeno probleminha que a distância que eu e o zumbi estava era muito longe e eu tava vendo ele, tipo, em 15, 7 quadros, assim. Só o zumbi? Só o zumbi, a animação do zumbi. E eu tava, tipo, ali, paradão, o ambiente tava tudo 60 quadros, era bizarro. E um outro bug também, o cachorro começou a andar constante dentro da parede e ficou, tipo, me ignorou e eu segui caminho, cara. Fui embora, foda-se. Mas, assim, nada que quebrasse o jogo, né? Só, tipo, o bugzinho padrão mesmo, né? Não, nada que quebra o jogo. Então, pelo menos não foi um tratamento em Ubisoft do jogo cagado. Pelo menos tá bem limpinho em questão de bugs, né? Mas, olha, conforme a gente vai chegando no final dessa análise, agora eu acho que é aquele momento em que a gente pega tudo que a gente tá analisando aqui, põe numa balança e fala pra quem que é esse jogo e agora a gente dá um veredito, a gente vai dar uma nota. Então, Eise, você que jogou o Clássico, você que jogou o Resident Evil 2 C-Make do ano passado e você que acabou de jogar agora o modo campanha do Resident Evil 3, o que que você achou? Pra quem é esse jogo e qual que é o seu veredito final? Qual que é a sua nota pra R3 C-Make? Cara, eu recomendo pra qualquer tipo de jogador, se você é um jogador das antigas ou se você é um jogador novo e tá entrando agora pra conhecer o Resident Evil, mas vá em mente, porque se você é um jogador das antigas, eles escaparam muita coisa, tem pouco conteúdo, os inimigos estão mais fáceis que o original, eles já eram fáceis no original, por exemplo, tiraram várias áreas, você vai sentir uma falta do original real. Pra a galera que começou agora, você vai ter uma experiência do Nemesis, que você nunca viu, você vai conhecer a história um pouquinho mais da Dio, que não é muito contada nos primeiros jogos. Então, assim, vai ser uma experiência incrível pra você que nunca jogou. Só que você que também nunca jogou, você vai sentir que ele é um jogo curto. Até a galera que nunca jogou, eu vi os depoimentos, a galera falou que é curto. Entendeu? E a galera também falou que é um jogo fácil. Sim. Então, tenha em si mente que não é um jogo muito difícil, você vai se dar bem. É um ótimo jogo pra você começar aí, se você nunca começou, é um ótimo jogo. E a nota que eu vou dar, a minha nota, eu vou dar um 8,5. Pra mim, por que disse 8,5? Falta mais campanha, sinceramente, eu senti muita falta da campanha. E falta de conteúdo. Por exemplo, armas, porque no original tinha até mais armas. Sei lá, inimigos e dificuldade. Eu acho que é isso que tá faltando no jogo. Mas o resto tá bem ok pra mim. Olha, eu tô com uma análise bem parecida com a sua. Eu acho que eu recomendei esse jogo pra qualquer um que é fã de Resident Evil. Mesmo pra você que gosta do original, vai ter muita coisa que você vai odiar, né? Você vai pensar, putz, cortaram isso, putz, cortaram aquilo. Mas você tem que entender que isso daqui é um remake, isso daqui é uma reimaginação do clássico. Você vai sentir uma nostalgia, você vai sentir uma saudade de coisas que foram cortadas, mas isso daqui é uma nova perspectiva moderna. Eu gostei bastante da maneira que eles trataram a história, eu gostei bastante dessa questão de ser focado mais em ação, ser muito mais linear, ser muito mais porradaria, tiroteio. Não é tanto terror quanto o outro, mas ainda assim, dá pra se divertir bastante. E cara, em questão de qualidade, é um jogo fantástico. Tem a mesma qualidade do perfeito Resident Evil 2.5 que a gente teve no ano passado. E em tese, se fosse pra eu analisar só em questão de qualidade do jogo, seria que nem a análise que eu dei do R2, seria um 9.10, porque a qualidade tá aqui, é perfeita. Só que eu não consigo dar uma nota perfeita pra esse jogo, porque, cara, dá pra ver que eles podiam ter feito mais. Dá. Olha, a minha nota, o meu veredito pra Resident Evil 3 Remake, pelo menos o modo campanha, né, que a gente tá analisando, seria uma nota 8. Eu acho que o jogo tem uma qualidade impecável, ele é incrível. A campanha que eu joguei, a qualidade visual, a qualidade de som, os locais que eu passei, foi tudo incrível. Mas, o que mudou? Sabe? É... Dá pra ver que o jogo foi capado, já dá pra ver que o jogo não tem conteúdo, você zerou uma vez, acabou. Já dá pra ver que o jogo não é difícil, não é desafiador, dá pra ver que eles, cara, reaproveitaram tudo do RE2 Remake. Então, assim, ele não é um jogo que traz nada absurdamente de novo pra mesa. Ele é um jogo que se você jogou o RE2 Remake e não jogar isso daqui, você não vai estar perdendo tanta coisa. Esse jogo não é um jogo que vai movimentar a indústria pra frente, não é um jogo que vai movimentar a franquia Resident Evil pra frente, e eu sinto que eles podiam ter aproveitado isso muito mais do que foi entregue. Então, assim, eu diria que o Resident Evil 3 Remake é incrível, mas é decepcionante. É um jogo fantástico, mas que podia ter sido muito, muito melhor. Por isso que eu dou uma nota 8 pra ele. Bem, galera, pelo menos essa é a nossa opinião aqui da Central, foi a opinião minha, do Waze, a opinião também do White, porque eu e o White a gente debateu bastante, a gente tá com umas opiniões bem parecidas, mas e você? E você que tá assistindo esse vídeo? Você jogou Resident Evil 3 Remake? O que você achou da campanha? O que você achou dessa experiência? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a sua perspectiva do novo lançamento da Capcom, beleza? A gente gostaria de agradecer novamente a oportunidade da Capcom da gente analisar o jogo, muito obrigado por terem enviado aqui pra gente e gostaria de agradecer a você que ficou até o final do vídeo, até agora aguentou toda essa nossa análise bem demorada, mas bem detalhada também, beleza? Não se esqueçam também, galera, então de se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo, nem as nossas análises, nossos outros vereditos do canal, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Ace, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu, mais, valeu, mais.